Foi assinada hoje à tarde no Senado em Brasília a portaria que libera a distribuição da espinrasa na relação de medicamentos pelo SUS. O remédio é utilizado em pacientes que têm AMI, atrofia muscular espinhal. Desde 2017, decisões judiciais têm forçado o Ministério a custear o medicamento que chega a custar mais de 200 mil reais o frasco. A previsão é que o medicamento esteja disponível na rede pública em até 180 dias.